Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pedido de uma seguidora, a India Mila. Um beijo linda, muito obrigada por sempre estar comentando nos vídeos e por essa sugestão de vídeo eu espero que eu possa te ajudar um pouco com as minhas diquinhas, tá? Então gente, essas minhas diquinhas. Ela pediu pra eu falar um pouco sobre como foi, assim, os preparativos do casamento, o que eu servi e tals, tá? Então eu espero que ajude alguma de vocês ou dê alguma ideia, sei lá, né? O meu casamento foi super, super simples, assim, não teve nada demais, foi bem simples, bem simples mesmo, mas foi bem gostosinho. Foi assim, a gente serviu comida, tá? A gente contratou um churrasqueiro pra cuidar da churrasqueira e ele fez toda a comida do casamento, tá? Então, assim, a gente não teve trabalho com nada, assim, de preparativos ou coisas do tipo. Eu cheguei no salão, a comida já tava lá, né? Ele já tinha arrumado toda a mesa e tava assando a carne. Aí a hora que... aí ele assou toda a carne e colocou num... nos negócios, assim, sabe? Tem foguinho embaixo que fica aquecido e tal, e falou que tava pronto, que a gente poderia se servir. Então a gente comeu, claro. E teve arroz, teve carne assada, linguiça, asinha, mandioca cozida, vinagrete, patê de alho, gente, que delícia. Patê de alho eu amo. Patê de alho, é... maionese e farofa. É, teve tudo isso, gente. E ele cobrou 250 pra cuidar da churrasqueira e fazer a comida. Ele me passou a lista do mercado, o que eu precisava comprar. Eu fui, comprei, fez toda a comida. Então, isso aí foi muito, muito bom pra mim. Foi minha prima que me indicou e foi, assim, uma mão na roda. Porque se fosse pra mim fazer ou pra gente ficar na churrasqueira, a gente não ia aproveitar nada, né? Então, foi isso. E o bolo? Eu decidi investir um pouquinho, assim, no bolo. Sabe, eu não queria, assim, aqueles bolos normais. Eu quis fazer um bolo de três andares. Mas aí vai de cada um, gente. Vai de cada gosto, de cada condição, sabe? Eu acho, assim, que... É... o que vale ali é a sua família estar ali, você com seu marido, aquela ocasião. Então, tipo, o que jeito que der pra você fazer, você faz, entendeu? E os docinhos, que eu comprei tudo pronto também. Na verdade, eu nem sabia se ia ser bom aqueles doces, né? Eu confiei na mulher que me atendeu lá na Doce Pan, que eu até gravei pra vocês, tá? Tem aí no canal. Que o título é Preparativos do Casamento, se você quiser ver, se você não viu. Eu comprei lá, eu comprei os doces e os copinhos e tudo. E foi tudo descartável. O copo, o garfo, tudo, tudo descartável, porque eu não queria ter trabalho depois, né? Porque a gente ia viajar no domingo, a gente ia viajar, então eu não queria trabalho com nada, assim. E também, nossa, foi muito cansativo, assim. E foi isso, gente. Aí teve os confetes, né? Que foi a minha mãe que trouxe pra hora que a gente entrou no salão. Teve a caixa de som que a gente alugou pra ficar um somzinho gostoso. E os refrigerantes. E foi isso, sabe? Não teve nada demais, assim. A maquiagem foi eu que fiz. O meu cabelo também foi eu que fiz. Então, isso aí eu não tive gasto. A unha eu fiz no salão. Eu quis fazer no salão a unha, mas também não foi nada muito, assim, né, extraordinário. Foi normal. E, ah, e uma dica que eu dou pra você que vai casar no cartório, assim, é compra um buquê. Gente, o buquê deu toda a diferença, sabe? Nas fotos, em tudo. Tudo, tudo, tudo o buquê deu a diferença. Ah, e a champanhe, a champanhe também, né, que é legal, assim, você estourar na hora pra deixar na mesa e tal. A champanhe foi a minha prima que trouxe também. E, ah, e foi isso, gente. Assim, não teve nada, assim, muito diferente. Mas foi bem gostoso, bem gostosinho mesmo. E eu acho que foi isso. E o meu irmão que tirou as fotos pra mim, né? Ele que tirou todas as fotos. Ele que me ajudou a tirar lá e filmar um pouco lá no cartório. E foi isso, gente. Espero que eu tenha ajudado você, né? E em alguma coisa, em alguma dica, né? E coloca o seu jeito, sabe? Do jeito que você achar que tá legal, beleza, vai lá e faz. Não tem que ser uma coisa muito... Se você tem condição, óbvio, claro, né? Que você pode fazer uma coisa, né? Dez. Mas se você não tá podendo tanto, assim, como a gente não estava, Beleza, vai fazendo gambiarra, vai fazendo do jeito que dá, então... Porque no final, gente, tudo dá certo. É... Tudo dá dez, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal pra receber os vídeos em primeira mão. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui no final do vídeo. E é isso. Um beijo. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. E... É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Beijinhos de hoje, tá? Então, os beijinhos de hoje vai para... Então, meninas, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.